E aí, tchau! Estamos conversando esse MMO Hard News aqui no canal Let's Play, seu melhor canal de MMOs rapaz, para apresentar e dizer e clamar que finalmente Path of Isle, um MMORPG muito, mas muito parecido com Diablo em termos de gráficos e visuais, principalmente por aquela parte mais dark do jogo, de ter mais demônios, o jogo ser escuro, ter aqueles efeitos de trovões, chuva, aquele clima bem dark, pronto, esse é Path of Isle, sendo que ele também não tem sistemas muito parecidos não, é só o visual mesmo, mas o que eu vou dizer sobre ele é que esse game, finalmente, depois de um longo período de close beta, finalmente anunciou seu Open Beta para dia 23 de janeiro de 2013, a data está um pouco distante, só um pouquinho, para não dizer muito, mas pelo menos já tem uma data aí desse Open Beta, finalmente desse game, que é um ótimo game. Path of Isle, explicando ele mais um pouquinho assim, além dele ser muito parecido visualmente com Diablo, ele tem sistemas totalmente diferentes, e por dentro, o jogo te dá um gameplay muito diferente do que você encontra no Diablo. Em primeiro lugar, você tem classes baseadas em atributos, em primeiro lugar. Tem os atributos Força, Destreza e Inteligência, que é o vermelho para Força, verde para Destreza e inteligência azul. As três grandes classes que dominam essas três grandes, esses três grandes atributos são o Marauder, que domina a Força, a Destreza, que domina a Ranger, e a Inteligência, quem domina é o Witch. Lembrando que o game possui seis classes, genderlock. Quem domina Força e Destreza é o Duelista, quem domina Força e Inteligência é o Templar, e quem domina Destreza e Inteligência é o Shadow. Então você fica com aquela coisa de Marauder, seu personagem extremamente melee, bateu muito forte. A Ranger, que é uma personagem feminina, é Arc Flash. A Witch, magia, sócio e puro, que é feminino também. O Duelista, que é um homem, ele pega ali na Força e Destreza, ou seja, duas espadas, duas machadas e por aí vai. O Templário, ele é um personagem de Força e Inteligência, ou seja, bater e usar magias de luz, de cura, escudos, reflexos, etc. E o Shadow, ele é Destreza, ou seja, usa duas armas, é mais rápido e mais evasion. E Inteligência, ou seja, ele tem skills de magia, de gelo, de sombras e coisas assim. O Game, apesar de ter essas seis, apesar não, tem essas seis classes, bem distribuídas em termos de status e com gameplay totalmente diferente, Cada classe possui uma enorme árvore de skill passivas, que vão dar efeitos adicionais ao seu personagem. Quando você upa, você vai comprando. E cada é muito grande e tem muitas variações do que você pode fazer. Então você também pode até mesmo chegar em outra classe que está mais parecida com a sua. Por exemplo, o Shadow, se você seguir um caminho das passivas dele, você pode até encontrar as passivas da Witch. Porque o Shadow tem inteligência e a Witch também tem inteligência. Então os caminhos de passivas dele são diferentes. Ou seja, o que você tem no jogo? Você tem uma grande tela, onde vai mostrar todas as skills de todas as classes, cada um em seu ponto, certo? Essas skills saem entre três a cinco caminhos diferentes e você vai escolher entre esses caminhos. Você pode escolher vários caminhos se você quiser. Ou pode seguir um reto, nessa enorme terra de aranha. Se você seguir, automaticamente você vai encontrar com skills passivas de outra classe. Podendo, tendo assim, literalmente, uma infinita variações de build para cada personagem. É, o perfisar é extremamente complexo nesse sistema de personagens e suas skills passivas. As skills ativas, elas são dadas através de pedras mágicas que você equipa nas suas armas. Tendo as pedras verdes, azuis e vermelhas. As vermelhas dão magias melee, azuis dão magias magic mesmo, né? Magias gelo e fogo, vento e etc. E as verdes dão habilidades tipo veneno, ou algumas habilidades de traps, ou alguns buffs e etc. O jogo também não conta com nenhum tipo de sistema de gold. Ou seja, você não compra, você não dropa gold no jogo, dinheiro. O que você pega são os itens que você pega dos monstros. Você troca esses itens por itens. Ou compra os itens do NPC por itens. Ou seja, no PFZ tem aquele sistema de scroll de identificação, scroll de portal, pedra para poder refinar os itens. Então você vai dar ao NPC esses itens em troca de armas. E quando você for pegar suas armas que você dropou dos bichos e dar para o NPC, o NPC também vai te dar esses itens para você. Então, não tendo nenhum tipo de sistema de dinheiro no jogo. Então, teoricamente, todo o conteúdo do jogo é free para você. Lembrando também que a Grind Gear Games, que é a empresa que criou o PFZ, ela está fazendo como proposta, como proposta mesmo de marketing para o jogo. É que o PFZ é um action RPG setado num mundo bastante obscuro, que isso é muito bacana. Entendeu? E ele tem uma independência muito grande, mas ele tem um time bem hardcore que está trabalhando bem pesado no jogo. O jogo é setado para que os players tenham mais hardcore. E ele é extremamente baseado em sua base econômica nos players. O que eles fazem. Entendeu? E eles também dizem uma coisa. Que o game é completamente free e nunca vai ser pay to win. Aquele famoso, será que é pay to win? O jogo é bom, mas free e pay to win é uma merda. É. Bem, eles dizem claramente que o jogo nunca vai ser pay to win. Ou seja, pague para ganhar. Isso é um bom slogan e parece ser bem interessante. E vamos rezar para que eles cumpram isso até o fim. Porque quando o jogo estourar, ficar muito famoso. Quem sabe, né? Mas, eles estão colocando no site. Aperta e print para depois processá-los. Mas, bem. Pé Fezaio aí. Eu já estou no beta do Pé Fezaio desde o começo, cara. Eu joguei, é muito bom. Fiz até um vídeo meu para o canal antigo. Não está no Let's Play. Mas, eu não sei. E aí, vocês querem que eu grave alguma coisa do close de beta do Pé Fezaio. Para vocês verem como é que é o jogo e etc. Se quiser, comenta aí abaixo se você tem alguma opinião. Se já jogou e quer passar a sua experiência para nós aí. Pina também aí embaixo. Comenta qualquer dúvida, qualquer pergunta. Bem. Pé Fezaio para dia 23 de janeiro de 2013. Muito obrigado. Não esqueça de apertar no gostei, no favorito. Para manter o canal Let's Play. Para os sucessos do YouTube. Como o melhor. E futuramente. O maior. Quem sabe um dia. É o canal de vídeos do YouTube. Que fala somente de MMRs. Muito obrigado. E até a próxima. Fui.